Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente instituíram uma nova lista com 94 espécies nativas da sociobiodiversidade de valor alimentício para fins de comercialização in natura ou de seus derivados no âmbito das políticas públicas de estímulo à agricultura familiar. A lista contém frutas, castanhas e verduras nativas do Brasil, cuja comercialização é permitida no contexto das operações realizadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos, pela Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar e outras políticas públicas que demandam informações semelhantes. A inclusão de novos produtos da sociobiodiversidade para uso alimentício possibilita a oferta diversificada de produtos sustentáveis que podem atender os mercados institucionais e privados, gerando renda e assegurando a qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares. Babassu, bacuri, buriti, jambo, macaúba e tucumã, espécies mapeadas pelo projeto Articula Fito, uma parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Fiocruz, estão na lista junto a outras plantas citadas nas oficinas de mapeamento realizadas pela iniciativa e cultivadas por agricultores familiares, povos indígenas e comunidades tradicionais, como quilombolas e quebradeiras de coco. São considerados produtos da sociobiodiversidade os bens e serviços, produtos finais, matérias-primas ou benefícios, gerados a partir de recursos da biodiversidade voltados à formação de cadeias produtivas de interesse dos povos e comunidades tradicionais e de agricultores familiares, promovendo a manutenção e valorização de suas práticas e saberes, assegurando direitos, gerando renda e proporcionando a melhoria da qualidade de vida e do ambiente em que vivem. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé.